O senhor vota ao PPS. O senhor presidente, a bancada do PPS vai votar não, porque entende que nós não podemos dar um cheque em branco para este governo que dá prejuízos à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, aos fundos de pensões das estatais, dando prejuízo aos trabalhadores brasileiros. É um governo que não merece fé, é um governo desonesto. Por isso não podemos dar esse cheque em branco, até porque o negócio do Panamericano, que o Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União, que abrisse um procedimento para investigar, junto ao Banco Central, esse negócio da Caixa Econômica que comprou o Panamericano por 740 milhões de reais e veio junto um furo de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Por isso, nós votamos não, porque esse governo não merece fé, não merece o apoio e nós queremos dar, não queremos dar um cheque em branco para esse governo desonesto. TV